O saber direito é sobre a estrutura da administração. Vanice Lírio do Vale é a professora convidada. Ela mostra os critérios estruturantes da administração, os tipos de autarquias, fala sobre fundações e associações públicas e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Meus cumprimentos a você que está de volta aqui conosco, assistindo essa sequência de aulas no programa Saber Direito, versando sobre o tema da estrutura da administração. Neste nosso encontro, nós vamos visitar as últimas categorias de entidades da administração indireta, contempladas no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, que são as chamadas entidades empresariais, que compreendem as espécies sociedades de economia mista e empresas públicas. Já visitamos em sessão anterior, as autarquias, as fundações estatais, as associações, restam agora as entidades empresariais, que são vocacionadas, já vamos ver isso com mais detalhe, ao desenvolvimento da atividade econômica. Mas para que você possa bem compreender o papel que as sociedades de economia mista e as entidades empresariais vão desenvolver nesse quadro de estrutura da administração pública, eu preciso firmar com você a compreensão de que o artigo 173 da Constituição Federal estabeleceu o chamado regime de Estado subsidiário no domínio econômico. O que é isto? O que isto quer dizer? O artigo 173 da Constituição Federal, no caput, dispondo sobre o desenvolvimento da atividade econômica, o artigo 173 está no capítulo que cuida da ordem econômica, ele diz que o desenvolvimento pelo Estado de atividade econômica só será permitido, vejam que a cláusula é mais do que explícita, só será permitido nas hipóteses que envolvam a segurança nacional ou o relevante interesse coletivo. Portanto, a gente extrai da regra do artigo 173 caput a ideia de que o Estado, em princípio, não é desenvolvedor de atividade econômica no nosso sistema. Vejam que isso se harmoniza com outros princípios da ordem econômica que estão expressos no artigo 170, também da Constituição Federal, onde se valoriza a livre iniciativa, a livre concorrência e outros valores. Então, a lógica no nosso sistema constitucional é de que o Estado, em princípio, é subsidiário no campo econômico. Ele não é agente principal executor de atividade econômica. Agora, o que é atividade econômica? Qual é o conceito que nós podemos aplicar de atividade econômica? Atividade econômica, em verdade, é todo empreendimento, toda atividade voltada no sentido de se produzir, circular ou consumir bens com o objetivo de atender a necessidades coletivas e individuais da coletividade, da sociedade. Se nós adotarmos este conceito de atividade econômica, nós vamos entender que, a par daquelas hipóteses lá do artigo 175, de atividade econômica, em princípio, não voltada para o Estado, o Estado só autorizado a desenvolver atividade econômica na segurança nacional ou no relevante interesse coletivo, a par dessas hipóteses, há ainda um conjunto de atividades que também se traduzem em produzir, consumir ou circular bens para atender a necessidades coletivas, que são, sim, desenvolvidas pelo Estado. Estou me referindo a serviços públicos. Sobre os serviços públicos, nos dirá lá o artigo 175, também da Constituição Federal, que diz, incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então, nós vamos ter, neste quadro geral de atividade econômica, as atividades econômicas em geral, em gênero, que estão restritas ao desenvolvimento pelo Estado, nas hipóteses do artigo 170 da Constituição Federal, a saber, segurança nacional, relevante interesse coletivo. Mas nós temos também as atividades econômicas que são qualificadas como serviços públicos e que também são desenvolvidas pelo Estado. Lembro a você que há um conjunto de atividades que são qualificadas pela Constituição como serviços públicos, mas que não são vedadas à iniciativa privada. Então, são atividades em que nós vamos ter a oferta desta mesma atividade, seja sobre o regime de serviço público, seja no âmbito privado. E os exemplos são múltiplos e muito comuns. O serviço de saúde, por exemplo, ele é serviço público, que é executado pelo chamado Sistema Único de Saúde, disciplinado nos artigos 195, 96 e seguintes da Constituição Federal. Mas a própria Constituição Federal autoriza o desenvolvimento dos serviços de saúde também pela iniciativa privada. Portanto, nós vamos ter agentes privados desenvolvendo esta atividade. Também o serviço de educação, a gente bem o sabe, ele é dever do Estado, tem a repartição de competência, vários segmentos, conforme a idade, para os vários níveis federados, mas também esta atividade pode ser explorada pela iniciativa privada, por agentes privados. Portanto, nós temos o Estado autorizado a desenvolver atividade econômica, ou chamado a desenvolver atividade econômica, quando esta atividade se qualifica como serviço público, na disciplina lá do artigo 175 e vários outros dispositivos contidos na Constituição Federal, mas nós teremos também o Estado desenvolvendo atividade econômica, excepcionalmente naquelas hipóteses que estão preconizadas no artigo 173 também da Constituição Federal. seja pelo desenvolvimento com base no artigo 173, seja desenvolvimento com base no artigo 175, para isto, para a atividade econômica, para a atuação no domínio econômico, eram necessárias outras estruturas institucionais que não aquelas que nós já percorremos, porque estas estruturas institucionais que se dedicam ao desenvolvimento de atividade econômica, elas precisam se revestir de uma maior agilidade, de uma situação diferenciada daquela que está posta, por exemplo, para as autarquias e as fundações estatais. Então, é dentro deste conceito, tendo em conta que o Estado pode ser chamado a desenvolver atividade econômica nos moldes do artigo 173 ou do artigo 175, que surgem essas figuras das chamadas entidades empresariais, que se subdividem nas sociedades de economia mista e nas empresas públicas. Percebam que disciplinando a figura das entidades empresariais, nas hipóteses excepcionais autorizadas pelo artigo 173, segurança nacional, relevante e interesse coletivo, o próprio artigo 173, no seu parágrafo 1º, inciso 2, da Constituição Federal, ele já sinaliza no sentido de que estas atividades deverão ser executadas não no regime público integral, mas naquilo que a gente já percorreu e aprendeu, se qualifica como regime administrativo mínimo. O artigo 173 da Constituição Federal, parágrafo 1º, no que toca a este regime administrativo mínimo, disciplina do regime jurídico destas entidades que desenvolvem atividade econômica no domínio, na intervenção no domínio econômico, este artigo reclamava a edição de uma lei que sobreveio no ano passado. É a lei 13.303 de 2015, conhecida como a lei das estatais, a qual eu farei várias referências nesta sessão. Pois bem, então nós temos, do ponto de vista constitucional, a indicação de quais são as áreas em que a administração pública pode desenvolver atividade econômica, os serviços públicos e a intervenção no domínio econômico preconizada pelo artigo 173, parágrafo 1º. Temos a sinalização da derrogação de cláusulas do regime público, portanto, de um regime administrativo mínimo, incidente sobre essas entidades empresariais e nós vamos ter a recente disciplina deste regime traduzida na lei 13.303 de 2015, a lei das estatais. Lembro a você que existem outras formulações que também estão oferecidas ao Estado para o desenvolvimento, seja dos serviços públicos, seja da intervenção no domínio econômico na forma do artigo 173, parágrafo 1º. Melhor dizendo, notadamente para a execução dos serviços públicos. Então, nós temos outras alternativas. As entidades empresariais, elas traduzem ou elas autorizam, elas apresentam um modo de organização institucional segundo o qual os serviços públicos serão executados ainda pela administração, muito embora a administração indireta. As entidades empresariais traduzem uma hipótese de delegação legal da execução do serviço público. Quando a administração pública decide executar essas atividades através de uma entidade empresarial, a lei que autoriza a sua criação está dizendo, vou transferir a execução do serviço público de transporte ou do serviço público de saneamento ou do serviço público de fornecimento de água, vou transferir a execução deste serviço para esta entidade empresarial. Portanto, estamos numa hipótese de delegação legal. O instrumento da delegação da execução da atividade é a lei. Mas nós temos também hipóteses em que a administração pode delegar a execução de uma mesma atividade não para outro ente da administração, mas para um terceiro que executará a atividade através de uma delegação que não é mais legal, mas de uma delegação contratual. O exemplo típico desta hipótese de delegação para fora da administração, para uma estrutura organizacional que não integra a administração pública, o exemplo típico, portanto, da delegação contratual é a figura das concessões. Quando a administração pública opta por celebrar um contrato de concessão, um contrato de concessão típico, regido pela lei 8987 de 1995, quando isto se dá, o instrumento da delegação da execução é o contrato de concessão, delegação contratual, portanto, e aquele que vai ser o executor da atividade não integra a administração. Ele é um terceiro concessionário que mantém, é claro, com a administração um vínculo jurídico, um vínculo jurídico robusto, porque as concessões costumam se estender por um prazo de tempo mais alentado, mas fato é que o concessionário não integra a estrutura da administração. Só para demarcar com você que a administração tem para si a alternativa de desenvolver a atividade econômica, seja como serviço público, seja como interventora, no domínio econômico, através de vários instrumentos, não só a constituição de uma entidade da administração indireta. Também é possível a gente imaginar, e há vários exemplos no mundo real em que isto assim se deu, em que se combinam as alternativas. A administração cria uma entidade empresarial na administração indireta para a execução de um determinado serviço, e esta entidade empresarial contrata uma concessão com um agente privado. Vejam que a lógica hoje em dia no direito administrativo é, considerando que as atividades da administração se multiplicam, se diversificam, crescem em complexidade, a lógica hoje do direito administrativo é oferecer um leque de alternativas ao gestor público para que ele possa eleger aquela que se revelará mais acorde, mais consonante, mais afinada com o princípio da eficiência. Mas esse é o contexto dentro do qual a gente terá a previsão das chamadas entidades empresariais na administração indireta. Muito bem, quais são, afinal, as entidades empresariais que o nosso sistema contempla. Tradicionalmente, isso a gente já tinha previsto no vetusto Decreto-Lei 200 de 65, tradicionalmente, no nosso sistema, nós vamos contemplar duas figuras típicas de entidades empresariais que são as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Esta dicotomia, a existência dessas duas categorias subsiste ainda hoje e foi ratificada pela Lei 13.303 de 2015, a chamada Lei das Estatais, que vai apontar que a atividade econômica pode ser desenvolvida pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista. mais do que isto, a Lei das Estatais vai trazer à luz um conceito, seja para as empresas públicas, seja para as sociedades de economia mista, o que facilita um pouco a nossa vida para a gente se familiarizar com essas duas categorias jurídicas. Mas, antes de examinarmos esses conceitos, vamos à pergunta. Eu gostaria de saber se no sistema brasileiro o Estado pode explorar a atividade econômica. A atividade econômica pelo Estado no sistema brasileiro, como nós já vimos, tem que se distinguir entre aquilo que seja intervenção no domínio econômico, que são as duas figuras previstas no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, e aquilo que seja execução de serviço público. Na execução de serviço público, o Estado, mais do que estar autorizado, ele é obrigado à sua prestação conforme a repartição de competências estabelecida pela própria Constituição. Já no que toca as hipóteses de intervenção no domínio econômico, que são aquelas hipóteses previstas no artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, o Estado só estará autorizado a desenvolver a atividade econômica, se nós tivermos claramente caracterizada uma hipótese que envolva segurança nacional ou relevante interesse coletivo. Só para lhe auxiliar na compreensão dessas hipóteses, aqui alude o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, alguns exemplos. Um exemplo típico de entidade empresarial autorizada a criar e funcionar com base no artigo 173 na hipótese de segurança nacional é a Embraer. A Embraer, como se sabe, desenvolve, constrói aviões para a iniciativa privada, inclusive, mas também para a proteção da segurança do nosso próprio território. Então, este é um exemplo de manual de entidade empresarial fundada na autorização do artigo 173, parágrafo 1º, tendo em conta a segurança nacional. Já o relevante interesse coletivo, ele pode se pôr e chamar a atuação do Estado no domínio econômico em situações em que, por hipótese, não se identifique um agente econômico privado interessado no desenvolvimento de uma atividade que a gente repute necessária. A atividade acontece, podemos imaginar, num país com a extensão territorial que o nosso tem, que a atividade aconteça, haja agentes privados interessados em executá-la no sul, na região sudeste, no centro-oeste, mas, eventualmente, num recôndito da região norte, isso seja mais complicado. Então, em situações como esta, você pode ter a autorização de que o Estado desenvolva a atividade econômica para ele suprir uma deficiência de mercado. Os agentes econômicos privados não se apresentam para a prestação daquela atividade, mas aquela atividade se faz necessária. Esta é a situação de que cogita o artigo 173, parágrafo 1º, só para facilitar a sua compreensão. Mas, dizia eu a você que as duas hipóteses de entidade empresarial estão previstas na lei 13.303 de 2015, a chamada lei das estatais com um conceito expresso que eu vou reproduzir para você. Primeiro, no que toca às empresas públicas, estas estão conceituadas no artigo 3º da lei 13.303 de 2015, que assim diz, empresa pública é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei e com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios. Vejam que este conceito ele reproduz ou ele reflete algumas ideias que nós já vimos. Então, vimos várias vezes que o artigo 37.19 da Constituição Federal subordina, também no que toca às entidades empresariais, a sua criação, a edição da lei. Então, o artigo 3º vai reproduzir essa ideia quando ele diz que a empresa pública é a sociedade com criação autorizada por lei. Vejam que aqui também, o artigo 3º reproduz a letra do 37.19. O 37.19 da Constituição Federal dizia, somente por lei específica será criada autarquia ou autorizada a criar fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Por que é que o artigo 37.19 da Constituição Federal e a lei 13.303 de 2015 aludem a lei autorizando a criação? Porque o processo de criação das entidades empresariais, isso se dará assim tanto nas empresas públicas quanto na sociedade de economia mista, ele se desenvolve em duas etapas. Você vai ter, num primeiro momento, a lei autorizando a criação e, num segundo momento, o desenvolvimento das atividades que são típicas e que estão previstas na legislação empresarial pertinente, o desenvolvimento das atividades necessárias à criação em si de uma pessoa jurídica, de uma sociedade de natureza empresarial. Portanto, a lei autoriza a criação, mas isso, da entidade empresarial, da empresa pública, mas isso não dispensa de providências como a celebração do contrato social, com a indicação de todos os elementos inerentes à formação de uma pessoa ideal, o devido registro desse contrato social, a eventual ata de assembleia de instalação, quer dizer, todas as providências previstas na legislação empresarial que antecedem a criação da pessoa jurídica também se darão em relação à criação da entidade empresarial. Mas ainda voltando ao conceito da empresa pública, vejam lá, a par da reprodução no artigo terceiro da lei 13.303 de 2015, daquelas ideias que já defluíam do artigo 37.19 da Constituição Federal, a lei autorizando a criação, nós vamos ter a indicação daquilo que é típico, aquilo que caracteriza a empresa pública que é a circunstância de que a integralidade do seu capital é público. Então, esse é o traço de distinção da empresa pública. Ela é uma entidade empresarial que pode se revestir de qualquer espécie societária, mas onde o capital será sempre e necessariamente integralmente público. Percebam que a referência a que o capital é sempre integralmente público não exclui a hipótese de que você tenha mais de uma entidade pública integralizando capital de uma mesma empresa pública. Vamos ao exemplo para você entender melhor. No passado, no âmbito do município do Rio de Janeiro, por exemplo, a RioTour, que é uma empresa pública vocacionada ao desenvolvimento de atividades econômicas associadas à promoção do turismo no município do Rio de Janeiro, então, a RioTour, empresa pública municipal, ela tem o controle do seu capital nas mãos do ente federado que a instituiu, a saber, o município do Rio de Janeiro. mas há também participações societárias na RioTour, ou havia no passado, participações societárias pequenas, que absolutamente não representam, nem poderiam representar o controle do capital, mas participação societária de outros entes públicos também. Isto não desnatura a circunstância de se cuidar de empresa pública, porque ainda assim, todo o capital será público. Esta circunstância, que se entendia possível no passado, a partir de uma visão doutrinária, hoje em dia está claramente posta pela Lei 13.303 de 2015, a Lei das Estatais, num parágrafo posto ao artigo terceiro. O artigo terceiro, nós já vimos, enuncia o conceito, da empresa pública. E o parágrafo único posto a este mesmo artigo, vai explicitamente dizer que é possível que haja participação societária de outras entidades, que não a entidade instituidora, mas sempre participações societárias relacionadas a capital público. Este, portanto, é o traço distintivo, é o elemento caracterizador das empresas públicas. Ao lado disto, ao lado dessa figura das empresas públicas, nós vamos ter, também já lhe mencionei várias vezes, as sociedades de economia mista, cuja conceituação também está na Lei 13.303 de 2015, a Lei das Estatais. O conceito de sociedade de economia mista está expresso no artigo 4º desta mesma lei, que assim diz, sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com criação autorizada por lei, vejam que, de novo, assim como se deu no artigo 3º, estamos repetindo o molde do artigo 37.19, a lei há de autorizar. Então, sociedade de economia mista é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com a criação autorizada por lei, sob a forma de sociedade anônima, esse é o nosso traço distintivo, cujas ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União, Estados, ao Distrito Federal, aos municípios ou à entidade da administração indireta. Veja, portanto, que em relação às sociedades de economia mista, a opção da lei, e já era assim no passado, a opção da lei foi dizer o que vai caracterizar é a forma sociedade de economia mista. E aqui, o capital tem que se manter em sua maioria público, mas em sua maioria, a saber, é possível, diferentemente do que acontece com a empresa pública, é possível a presença de capital privado nas sociedades de economia mista. Em síntese, portanto, meus amigos, qual é a diferença entre as empresas públicas e as sociedades de economia mista? Nós temos uma diferença em relação ao tipo societário e uma diferença em relação à composição do capital. no tipo societário, a empresa pública admite qualquer tipo societário. A sociedade de economia mista reclama sempre e sempre a sociedade anônima. No que toca a composição do capital, a empresa pública exige sempre integralmente capital público, maioria e controle do ente político que instituiu a empresa pública. Já a sociedade de economia mista exige maioria do capital público, mas admite a presença do capital privado. Observem que a legislação quis criar as alternativas para que, de novo, o gestor possa formular a sua reflexão. Nesta atividade que eu estou desenvolvendo excepcionalmente, ou que eu estou desenvolvendo, que ela também se caracteriza como serviço público, nesta atividade tem o chance de captar recursos na iniciativa privada, quer dizer, pode haver interesse da iniciativa privada em oferecer participação no capital social? É útil para mim obter esta fonte adicional de recursos com a subscrição de capital pela iniciativa privada? Se o gestor entender que sim, que esta atividade para a qual ele vai criar uma entidade empresarial pode se beneficiar da presença do capital privado, ele vai optar pela criação de uma sociedade de economia mista. Se, ao contrário, ele entender que não, ou a atividade não pode se beneficiar, ou ele vê algum risco na presença de capital privado, ou qualquer circunstância que recomende capital exclusivamente público, ele vai criar uma empresa pública. Então, nós temos também, mais uma vez, critérios racionais que orientam a decisão do administrador. Então, não se cuida de uma decisão voluntarista, atendendo a um impulso pessoal. Há toda uma coerência sistêmica que foi retraduzida e reforçada pela Lei 13.303 de 2015 à Lei das Estatais. Mas temos agora mais uma pergunta. Vamos a ela. Quais os efeitos jurídicos de uma entidade empresarial ser qualificada como dependente? Esta pergunta me permite trazer a você esta categoria, que é uma categoria que foi surgindo no curso do desenvolvimento das atividades próprias das entidades empresariais. Vejam só, quando a gente pensa numa entidade empresarial no campo privado, uma empresa para usar a palavra no seu sentido vulgar, a gente pensa em uma atividade que seja autossustentável. Então, um restaurante, uma empresa que explore serviços de alimentação, ela deve ser autossustentável, ela deve ser capaz de gerar recursos suficientes para o desenvolvimento da atividade, para pagar os seus empregados, para providenciar o seu estoque, o seu suprimento, a mobília, tudo o mais que o seja. Então, nós imaginamos sempre que se a entidade empresarial não é capaz de promover a sua própria sustentação financeira, ela deve fechar as portas, pura e simples, assim, simples assim. No domínio da administração pública, todavia, isso pode nem sempre se pôr necessariamente como verdade. Pensem bem, vemos lá no artigo 173, parágrafo 1º, as hipóteses em que se desenvolve a atividade econômica com intervenção no domínio econômico determinada ou por imperativo de segurança nacional ou por relevante interesse coletivo. Para o desenvolvimento dessa atividade, você eventualmente pode até ter uma empresa que desenvolva, execute a atividade, mas não se revele autossustentável. Pensem no exemplo que eu dei de intervenção no domínio econômico por relevante interesse coletivo. Não há agente econômico privado interessado em desenvolver a atividade. Ora, por que será que não haveria um agente econômico interessado em desenvolver a atividade? Porque essa atividade pode não ser lucrativa. Então, nós podemos pensar no âmbito da administração pública, por paradoxal que pareça, numa entidade empresarial que se dedique ao desenvolvimento de atividade econômica sem que ela tenha plena condição de sustentação. e aí surge a ideia da empresa dependente, da entidade dependente sobre a qual versou a nossa pergunta. Onde é que nós vamos ter referência a essa figura, a figura da entidade empresarial dependente? A primeira menção que nós vamos ter à entidade dependente está no artigo 37, parágrafo 9 da Constituição Federal, que disciplina uma particularidade do teto constitucional remuneratório. Como os senhores possivelmente já terão ouvido falar, o artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal estabelece o chamado teto constitucional remuneratório, que é o limite máximo de pagamento que cada servidor público conforme o nível da federação pode perceber, a Constituição aponta critérios vários que você pode se aproximar com a leitura do artigo 37, parágrafo 11. O artigo 37, parágrafo 9, que foi introduzido pela emenda 19, pela reforma administrativa de 98, ele vai dizer o seguinte, olha, a regra do teto constitucional remuneratório, aquela regra do artigo 37, 11, ela vai se aplicar também às empresas públicas e às sociedades de economia mista que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou ainda municípios para pagamentos de despesa de pessoal ou de custeio em geral. Então, vejam que aqui o artigo 37, parágrafo 9, ele vai distinguir, olha, se a empresa pública ou a sociedade de economia mista recebe dinheiro para pagamento de pessoal ou custeio, a ela se aplica o teto remuneratório. Então, vejam que aí você tem a primeira distinção entre a empresa que é independente, aquela que vive das suas próprias pernas, aquela que não recebe dinheiro em hipótese nenhuma, e aquela entidade empresarial que é dependente. vejam que as espécies ou melhor, as hipóteses de recebimento de recursos pela administração direta a que alude o artigo 37, parágrafo 9, são de despesas ordinárias. Diz o artigo 37, parágrafo 9, olha, você vai se submeter ao teto remuneratório se você receber recursos para custeio, o que é custeio? Custeio é o gasto com as despesas ordinárias, a luz, o telefone, o papel, a gasolina, então se você recebe dinheiro para isso, que são as despesas que acontecem todo dia, você entra no teto constitucional remuneratório. Se você recebe dinheiro para pagar a sua folha de pessoal, sua folha de pagamento, que também é uma despesa do dia a dia, você entra na regra do teto constitucional remuneratório. O artigo 37, parágrafo 9, portanto, ele não usa a expressão empresa dependente, mas ele já traz a ideia. Quando é que a expressão, empresa dependente vai aparecer pela primeira vez? A primeira referência expressa à empresa dependente vai estar na lei complementar 101 de 2000, a chamada lei de responsabilidade fiscal, e esta referência, na verdade, esta conceituação empreendida pela lei de responsabilidade fiscal, vai estar expressa no artigo 2º, inciso 3 da lei, que diz assim, empresa estatal dependente é a empresa controlada, portanto, cuja maioria do capital pertence a um ente político, uma entidade da administração direta, que receba do controlador, do ente político, da entidade da administração direta, recursos financeiros para o pagamento de despesas de pessoal, ou de custeio em geral, ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes do aumento de participação acionária. Vejam que o conceito está bem próximo do 37, parágrafo 9º, na verdade, está ampliado, o 37, parágrafo 9º aludia às despesas de pessoal e às despesas de custeio, e a lei de responsabilidade fiscal, lei complementar 101 de 2000, vai além, diz, olha, se você receber para pessoal, para custeio e para despesas de capital, você é qualificado como empresa dependente. Este mesmo conceito, empresa dependente, ele vai aparecer pela terceira vez, vimos ele no 37, parágrafo 9º, sem usar essa expressão literal, vimos ele no artigo 2º, inciso 3, da lei complementar 101, lei de responsabilidade fiscal, já aí com a enunciação clara do conceito empresa dependente, e ele vai aparecer pela terceira vez, agora de novo, na lei 13.303 de 2015, a lei das estatais, que vai incorporar o conceito da lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 1º, parágrafo 2º, dizendo, o disposto nos capítulos 1 e 2 do título 2 dessa lei, aplica-se, inclusive, à empresa pública dependente, definida nos termos do inciso 3 do artigo 2º da lei complementar 101, que explore a atividade econômica, ainda que a atividade esteja sujeita ao regime de monopólio. Então, vejam que esta categoria da empresa dependente, ela está definitivamente incorporada ao nosso ordenamento jurídico, seja pela sua alusão na lei complementar 101 de 2000, seja pela referência agora na lei 13.303 de 2015, a lei das estatais. Agora, qual é o efeito jurídico de uma determinada entidade empresarial se é qualificada como empresa dependente? Bom, o efeito jurídico, alguns, já vimos, o primeiro deles se põe em relação à aplicação do teto constitucional remuneratório. O segundo efeito jurídico disto, pode decorrer de aplicação de medidas restritivas relacionadas à lei de responsabilidade fiscal. Na lei 13.303 de 2015, a lei das estatais, o que se quis esclarecer foi que o tratamento jurídico ali estabelecido se aplica em caráter genérico a todas as entidades empresariais. Então, portanto, olha, ainda que você seja dependente, ainda que se possa entender numa primeira aproximação que a entidade empresarial dependente seja um anacronismo, considerando as razões pelas quais elas são autorizadas a existir no âmbito da administração pública, isto é possível acontecer e nós temos um regime jurídico próprio para isto. Então, a figura da empresa dependente continua existindo, continua se pondo e esta característica de figurar como empresa dependente não vai excluir esta entidade da incidência da disciplina da lei 13.303 de 2015 à lei das estatais. Muito bem, parece tudo muito cartesiano, agora disciplinado pela lei 13.303 tudo estará devidamente esclarecido. Bom, se isso fosse assim tão simples nós não teríamos o volume de discussões judiciais que temos hoje em dia. Há algumas questões atinentes a esta ideia das entidades empresariais que não estavam resolvidas pela lei antes da lei 13.303 de 2015 que a lei 13.303 de 2015 talvez tente responder mas não estou certa de que ela tenha respondido. Já vou me referir exatamente a esta polêmica. Como nós vimos repetidas vezes ao longo dessa sessão nós vamos ter as entidades empresariais interventoras no domínio econômico onde aí elas vão atuar na junto ombro a ombro com entidades da iniciativa privada e por isso também a própria aplicação do regime administrativo mínimo mas nós temos também as entidades empresariais que são executoras de serviço público vimos que os serviços públicos podem ser qualificados como atividade econômica porque muitas vezes expressam exatamente aquele conceito atividade empreendimento que se destina a produção de bens serviços e consumo destinado a atender a interesse coletivo agora dentro desta grande categoria serviços públicos que podem ser caracterizados como atividade econômica nós vamos ter uma circunstância especial que é eventual existência de serviço público monopolizado serviço público que diferentemente dos que eu já mencionei saúde educação transporte onde você tem a administração pública atuando mas também a iniciativa privada autorizada a atuar mas no caso dos serviços públicos monopolizados como é instintivo se o regime é de monopólio só a entidade detentora do monopólio pode executar aquele mesmo serviço público esta circunstância da existência dos serviços públicos monopolizados determinou uma grande polêmica em relação ao regime jurídico próprio de uma entidade empresarial que execute serviço público monopolizado o caso mais conhecido mais referido de discussão desta matéria envolve um serviço público monopolizado em que a própria subsistência em si do monopólio foi discutida que é o serviço prestado pela empresa brasileira de correios e telégrafos como nós sabemos em legislação anterior a própria constituição federal se tinha a previsão do monopólio na prestação do serviço da chamada carta social em favor da empresa brasileira de correios e telégrafos nós sabemos também a empresa brasileira de correios e telégrafos é uma empresa pública entidade empresarial na espécie empresa pública mas sabemos que ela presta esse serviço monopolizado mas presta outros serviços que são oferecidos também pela iniciativa privada a polêmica começou com a discussão tendo em conta os serviços monopolizados que a empresa de correios e telégrafos presta e a discussão envolvia a seguinte circunstância se eu sou executora de um serviço público monopolizado aquela igualdade de condições com a iniciativa privada não deve-se pôr e mais faz sentido quer dizer na hipótese do serviço monopolizado eu entidade da administração indireta sou uma simples longa manos um simples prolongamento do ente público que é detentor do monopólio no caso dos correios por óbvio a união e aí portanto faria mais sentido que a mim se aplicasse algumas cláusulas do regime público a discussão começou envolvendo o tema da imunidade tributária e o argumento era o seguinte olha se eu tiver a imunidade tributária quer dizer além de ser próprio porque eu sou um simples prolongamento da união se eu tiver a imunidade tributária eu terei condições talvez possivelmente de oferecer o meu serviço a preço mais módico o que é concentrâneo com os princípios do serviço público expressos lá pela lei 8987 de 95 esse foi o debate que se pôs no âmbito do Supremo Tribunal Federal e esse debate ensejou a época já uma decisão reconhecendo que nas hipóteses de serviço monopolizado justamente porque não havia essa atuação ombro a ombro com a iniciativa privada aliás não havia sequer a gente privado autorizado a desenvolver essa atividade econômica nessas hipóteses começou o Supremo Tribunal Federal a fazer recortes no que diz respeito à incidência em favor de uma entidade empresarial destinatária em princípio do regime administrativo mínimo começou o Supremo a fazer recortes nessa ideia estendendo a estas entidades empresariais também prerrogativas que são típicas do regime administrativo do regime público tivemos a primeira extensão de prerrogativas típicas do regime público no recurso extraordinário 424 227 relatoria do então ministro Carlos Veloso decidido em 2004 onde se estendeu para a empresa brasileira de correios e telégrafos a imunidade tributária recíproca esse percurso prosseguiu com uma discussão que faz sentido dizia-se ok o serviço de carta social é monopolizado mas o correio não desenvolve só isso o correio também desenvolve postagem de caixas ombro a ombro com a FedEx com a UPS outras empresas privadas então como é que vai ser vamos talvez distinguir tentar desmembrar esse regime essa matéria também foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal que já decidiu em recurso extraordinário já sob o regime da repercussão geral e já decidiu o mérito refiro-me ao recurso extraordinário 601392 relatoria então do ministro Joaquim Barbosa redator para o acordo do ministro Gilmar Mendes decisão havido em 2013 e nesta ocasião nesse recurso extraordinário revestido de repercussão geral o que disse o Supremo ele disse olha é irrelevante o fato de que esta entidade empresarial desempenhe serviço monopolizado e também serviço não sujeito ao monopólio mais adiante ainda neste debate já agora promovendo a aplicação da mesma lógica de que o serviço monopolizado possa autorizar a incidência de cláusulas do regime público nós vamos ter o recurso extraordinário 253472 relatoria do ministro Marco Aurélio redator para o acórdão a época o ministro Joaquim Barbosa também recurso extraordinário com decisão de mérito reconhecido afirmando que esta que a imunidade tributária se estenderia também para a companhia DOCAS em resumo meus amigos o que se teve foi um conjunto de decisões tópicas para esta entidade empresarial aplica-se esta cláusula do regime público e isto gerou uma grande insegurança jurídica na definição de afinal qual seja o regime jurídico posto para as entidades empresariais executoras de serviço público qual é o quadro que nós temos hoje a lei 13.303 de 2015 a lei das estatais tentou resolver isto editando o regime jurídico reclamado pelo artigo 173 parágrafo primeiro da constituição federal e dizendo várias vezes este estatuto se aplica às entidades empresariais ainda que executoras de serviço público ainda que em regime de monopólio o intuito portanto da lei 13.303 de 2015 foi por fim a esta polêmica temos todavia uma outra possível capítulo também desta novela que é o resultado a sobreviver da ADI 5624 ADI 5624 recentemente distribuída uma ADI distribuída ao final do ano passado que versa justamente sobre o que? Sobre a lei 13.303 de 2015 nesta ADI argumenta-se pela possível inconstitucionalidade da lei como um todo por vício formal de procedimento e também acrescenta-se inconstitucionalidade de outros preceitos significa dizer que a polêmica suscitada pelo próprio Supremo Tribunal Federal antes tendo em conta o regime jurídico das entidades empresariais executoras de serviço público continua submetida ao Supremo Tribunal Federal não obstante a tentativa de correção legislativa da jurisprudência decorrente da lei 13.303 de 2015 a lei das estatais que tentou uniformizar o regime Então o legislador tentou corrigir a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que distinguia o regime e esta intervenção legislativa foi objeto de nova demanda posta mais uma vez ao Supremo Tribunal Federal na ADI 5624 até o momento desta nossa conversa ainda sem relator designado O futuro nos dirá qual será o próximo capítulo desta novela Mas temos mais uma pergunta vamos a ela O desenvolvimento de serviço público monopolizado altera o regime jurídico da entidade empresarial? Essa pergunta nos remete de novo ao vaticínio que eu fiz de que a questão fica ainda irresolvida Nós temos de novo posta essa discussão na recente ADI da lei das estatais Quer dizer na eventualidade de se reconhecer a inconstitucionalidade formal nós vamos ter de novo aquela análise tópica empreendida pelo Supremo Tribunal Federal e aí portanto serviço monopolizado estará submetido em princípio ao regime administrativo mínimo salvo definição distinta empreendida pelo próprio Supremo Tribunal Federal É de se esperar que a gente tenha quando menos uma solução um pouco mais genérica para que com isso a gente facilite a ideia de segurança jurídica e de estabilidade das relações Com isso meus caros concluímos o nosso percurso sobre estrutura da administração visitando agora as entidades empresariais espero que ao longo desses cinco encontros você tenha conseguido se localizar melhor no que toca a estrutura da administração pública aos vários veículos de que a administração pode se valer para travar as suas relações com você cidadão espero que com isso a administração tenha ficado um pouco mais clara para você foi um prazer e até a próxima ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e você também pode